Música Ela adora me fazer joltar Para entre amigas ter o que falar É a onda da paixão paranoica Praticando o sexo como jogo de azar Uma noite ela me disse, quero me apaixonar Como quem pede desculpas pra si mesmo A paixão não tem nada a ver com a vontade Quando bate é um alarme de um leito desejo Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu lendo o rádio e blá 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 Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu lendo o rádio e blá 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 blá. E sua vida burguesa é um romance Um roteiro de intrigas pra feliz me filmar Sem cara de drogas, de amigos inúteis Ninguém pensaria que ela quer namorar Reconheço que ela me deixa inseguro Sou louco por ela e não sei o que falar O que eu quero é que ela quebre a minha rotina Que fique comigo em vez de me amar Não dá pra controlar, não dá Não dá pra planetar Eu ligo o rádio e blá 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 Esse amor não dá pra controlar Não dá, não dá pra planetar Eu ligo o rádio e blá 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 Não dá para controlar Não dá, não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 blá, eu te amo Não dá para controlar Não dá, não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 blá, eu te amo Não dá para controlar Não dá, não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá blá Eu ligo o rádio e blá blá blá, eu te amo Eu ligo o rádio e blá 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 blá, eu te amo Legenda Adriana Zanotto